E mais de 70% dos pacientes internados com a Covid em São Paulo não completaram o esquema vacinal. Acompanhe com Vitor Moraes. Entre os pacientes internados com Covid-19 no Hospital Emílio Ribas em São Paulo, 76% não tem a vacinação completa contra a doença, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. O hospital que é referência no tratamento de doenças contagiosas tem 50 pacientes internados em enfermaria ou UTI com suspeita ou confirmação de Covid. Desses, 38 pacientes não se vacinaram ou não completaram a imunização. Aquelas pessoas que tomaram a segunda dose há mais de quatro meses e não retornaram para tomar a dose de reforço, a vacinação foi considerada incompleta. O mesmo critério foi adotado para aquelas pessoas que tomaram a primeira dose há mais de quatro meses, a dose única da Janssen, e não retornaram para tomar a dose extra. Para o infectologista do Emílio Ribas, Ivan França, o Brasil não aprendeu com a experiência da Europa e dos Estados Unidos. A gente via, por exemplo, na Alemanha, que era uma pandemia de não vacinados. Então, as pessoas que não têm a sua vacina completa, ou seja, duas doses completas ou a dose de reforço, precisa sim buscar os postos de saúde para tomar a vacinação completa, porque é só assim que a gente vai sair desse ciclo vicioso. No caso dos imunossuprimidos, a dose de reforço deve ser tomada 28 dias após a última dose do esquema vacinal, segunda dose ou dose única, e uma quarta dose deve ser aplicada quatro meses após o reforço. A informação sobre a vacinação contra a Covid-19 é um dos campos que os profissionais de saúde podem preencher ao notificar o Ministério da Saúde a internação de um paciente com coronavírus. No estado de São Paulo, os dados até dezembro do ano passado mostram que boa parte dos registros de pacientes graves não tem o campo sobre vacinação preenchido. Por conta disso, o cálculo do percentual de vacinados entre todos os internados com a doença fica comprometido. Alguns hospitais privados e públicos fazem o próprio monitoramento. São Paulo notificou em janeiro, proporcionalmente, menos casos novos de Covid-19 do que fazia antes do apagão de dados do Ministério da Saúde. O mesmo não aconteceu com outros estados populosos, como por exemplo a Bahia. A queda na proporção dá indícios de que os dados divulgados atualmente pelo estado não mostram todos os casos de Covid registrados nos sistemas do SUS. Obrigado!